A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ouvimos na voz de Alexandre Sancor a música Pai Nosso A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige pode ter por objeto um pedido um agradecimento ou uma glorificação podemos orar por nós mesmos podemos orar por outros pelos vivos ou pelos mortos as preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incubidos da execução de suas vontades as que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus quando alguém ora a outros seres que não a Deus faz recorrendo a intermediários a intercessores porque nada sucede sem a vontade de Deus o evangelho segundo o espiritismo capítulo 27 item 9 no momento em que fazemos as nossas preces buscamos nos conectar com algo mais sagrado algo mais puro transcendental divino mas como a prece age em nosso corpo físico será que benefícios ao nosso corpo podem acontecer por causa da prece para falar sobre este tema convidamos doutor Alexandre Serafim da Associação Médico Espírita da região do Vale Paraíba em São Paulo Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro doutor Alexandre Escutei uma palestra sua do encontro de medicina e espiritualidade o Medinesp 2017 chama-se Fisiologia da Prece e eu fico encantada em perceber o quanto a prece pode somar no nosso bem-estar físico psíquico e espiritual o senhor diz que está quimicamente explicado que o amor é o equilíbrio entre dopamina melatonina serotonina e ocitocina neurotransmissores importantes que agem no organismo da pessoa que profere uma prece de coração o senhor poderia nos explicar o que são neurotransmissores e como a dopamina melatonina serotonina e ocitocina agem no organismo humano após fazer uma prece existe alguma forma de comprovar cientificamente que o cérebro de uma pessoa que está em prece fica diferente do cérebro de uma pessoa que não está em prece a questão da investigação científica da prece ela é muito interessante porque atualmente nós temos exames de imagem exames de imagem funcional como por exemplo a ressonância funcional tomografia por emissão de fótons que tem mostrado que o nosso cérebro ele responde a momentos de prece e de meditação tem o professor Andrew Newberg da do John Hopkins que tem feito pesquisa nesse sentido por exemplo ele faz ressonância funcional e tomografia em freiras rezando e viu que há todo um circuito neurofuncional do nosso cérebro nesse momento que vai não só ativar algumas áreas como desativar outras áreas mas que no final assim em resumo gera benefícios ao nosso cérebro e ao nosso corpo pelas áreas que são ativadas e pelas substâncias que são produzidas vão gerar para nós um bem estar então isso já está comprovado cientificamente através de exames de imagem que o nosso cérebro e o nosso corpo responde a questões da prece como as áreas emocionais podem ser ativadas melhorando desequilíbrios emocionais como ressentimentos rancor tristeza medo e outras emoções no nosso cérebro nós temos um centro emocional que é chamada área límbica e observa que ela está muito relacionada às áreas frontais que são as áreas de raciocínio de síntese e de análise e também através de pesquisas por imagem quem fez isso muito bem foi o professor Richard Davidson ele analisou o seguinte assim só para ter um entendimento melhor pessoas com distúrbios emocionais vamos dizer assim pessoas com ira com raiva com mágoa pessoas que não perdoam ativam muito mais e de forma muito mais intensa esses centros emocionais do que as pessoas que usam um pouco mais da racionalidade que analisam a situação que entendem que são mais objetivas e mais positivas que tem boas vibrações e acompanhando essas pessoas ele percebeu que essas que ativam um pouco mais os centros emocionais adoecem com mais facilidade mostrando que esse desequilíbrio por emoções negativas vamos dizer assim facilita o surgimento de adoecimentos médicos podem receitar preces ou a prece ainda está no campo do misticismo dentro hoje de toda essa evolução científica em cima da questão da espiritualidade da prece da meditação observando todo o benefício que isso pode causar ao ser humano a sua qualidade de vida a sua melhora do ponto de vista de sentimentos de emoções e entendendo que as questões sentimentais e emocionais interferem diretamente com a saúde física é claro que o médico sabendo de todas essas pesquisas que estão aí nos sites médicos e científicos mostrando e comprovando esses benefícios é claro que o médico observando dentro da sua consulta da sua anamnese se ele percebe que essa pessoa pode ser auxiliada com uma orientação olha a prece auxilia no equilíbrio meditação traz alívio de ansiedade eu acho que é uma obrigação de todo médico orientar a pessoa é claro que entrar em questões espirituais ou religiosas com o seu paciente é sempre mais delicado e o médico que não tenha essa habilidade se não passou por um treinamento não conhece do assunto aí realmente fica um pouco difícil dele abordar isso mas é um tema muito tranquilo eu abordo isso com os meus pacientes eu converso com eles eu exploro um pouquinho das questões religiosas e a gente analisa como isso está oriento eles a voltar-se se não estão a sua frequência religiosa falo com eles sobre os benefícios da prece da meditação e todos gostam muito às vezes até conseguimos diminuir quantidades de remédios desses pacientes a partir do momento que eles começam a voltar a sua atividade religiosa ou começam a praticar meditação como exemplo então acho que é favorável dentro de tudo que nós estamos vendo hoje no avanço da ciência é favorável o médico orientar as questões religiosas ou espirituais dos seus pacientes em evolução em dois mundos André Luiz fala dos centros vital coronário e cerebral e que eles seriam importantes no ajuste da glândula pineal pituitária e da hipófise doutor Alexandre qual a importância desses centros citados no livro de André Luiz essa exploração dos livros espíritas principalmente os livros que foram escritos pela psicografia de Chico Xavier por André Luiz são livros muito interessantes que tem sido estudados hoje nós temos aí eh dois colegas na Universidade Federal de Juiz de Fora o professor Jean Carlo e o professor Alexandre Moreira que fizeram uma revisão desses livros que foram foram escritos eh perto de mil novecentos e quarenta e seis e quarenta e oito e que nessa época não havia mecanismos de medição como ressonância as tomógrafos e tudo mais e que falava de situações de saúde referentes as questões energéticas do corpo e que hoje a ciência vem mostrando que é um fato real a questão dos chamados chakras ou centros de força é uma questão que vem muito antes da questão do espiritismo já vem desde as questões do hinduísmo do budismo falando que nós temos centros e pontos de força que estão conectados a estruturas físicas como a glândula pineal como a hipófise e assim por diante não há ainda uma questão científica comprovatória desses centros mas nas questões religiosas acredita-se que sim já que nos mecanismos por exemplo de imposição de mãos há uma mudança das questões vibracionais quando a pessoa que tem essa habilidade vai colocando a sua mão nessas áreas chamadas de chakras percebe que é uma mudança vibracional e também quando você faz por exemplo ressonância em pessoas meditando observa-se que essa glândula pineal aumenta a sua atividade então provavelmente devemos ter aí uma relação nas questões de pontos energéticos já temos até acupuntura mostrando isso pontos energéticos com áreas físicas mas eu acredito que isso com o tempo com o avanço da ciência vai ser demonstrado com muito mais facilidade eu particularmente acredito que nós tenhamos centros energéticos que esses centros energéticos são relacionados diretamente com alguns pontos físicos já que nós temos a acupuntura mostrando como isso funciona muito bem nossa doutor Alexandre que bom ter-lo aqui em nossa companhia antes de despedir-se dos nossos ouvintes queremos agradecer tão valiosos os nossos ensinamentos muito obrigada eles estão sendo muito oportunos nessa ocasião o senhor tem algo mais sobre o assunto que gostaria de destacar? mais uma vez agradeço aí o convite da Rádio Rio de Janeiro de poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho a nossa pesquisa a forma como nós estamos vendo aí as questões científicas com as questões espirituais e religiosas e analisando tudo isso daí que nós temos visto torna-se muito muito interessante ver como o nosso corpo físico criado por um Deus reage a situações parece que Deus quando fez o nosso corpo fez para os espíritos que precisavam realmente porque se você se desvia do caminho reto correto adequado e você gera para você alterações emocionais ou sentimentais com raiva ira mágoa o seu organismo produz substâncias que vão gerar adoecimentos em você quando você busca religiosidade espiritualidade conexão com Deus com aquilo que você acha sagrado o seu corpo produz outras substâncias que melhoram sua condição física então eu deixo aqui para vocês ouvintes esse entendimento ajudem o seu corpo a ter uma vida mais saudável procure qualidade de vida junto às questões espirituais religiosas que vocês gostarem voltem a praticar a prece não estão fazendo mais prece vão meditar tudo isso vai ser melhor para sua vida física para sua vida mental e para sua vida espiritual a ciência está mostrando isso hoje só não acredita quem não quer então vamos buscar o nosso dia a dia mais equilíbrio mais paz mais orientação espiritual para podermos ser aquilo que todos nós desejamos sermos felizes muito obrigado queridos ouvintes este programa com doutor Alexandre Serafim foi gravado antes da pandemia instalada pelo coronavírus julgamos apropriada para o momento a palestra que motivou o programa de hoje chama-se fisiologia da prece e pode ser encomendada no site amoembrasil.org.br esperamos que o programa de hoje ajude a manter a serenidade utilizemos o recurso da prece ouçam a mensagem de Bezerra de Menezes na psicofonia de Divaldo Pereira Franco e recebam o nosso afetuoso abraço pela vida meus filhos é o Zenit e o Nádio das nossas especulações jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nesses dias o amor a natureza nas suas mais variadas expressões nesse amor a natureza a tudo que em a natureza vibra e vive os nossos irmãos da escala zoológica animais os nossos inimigos os nossos amigos e irmãos nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus porque nos não deixou órfãos permitiu que as luminíferas estrelas caísse dos céus sobre a terra na escuridão pós revolução francesa que estimularia o mundo as canções de liberdade pelas Américas arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade de alguma forma ainda impõe na sociedade carente em tempo algum Jesus foi tão exaltado tão combatido e isso nos merece reflexão exultemos e não temamos a morte não é o fim é a grande libertadora da escravidão carnal não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões nas suas origens e no porquê chegou-nos agora provocando pânico e dor vós que conheceis Jesus mantende o respeito às leis buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação buscai a pureza íntima e sobretudo alimentai-vos da fé dinâmica corajosa e gentil amando a todos evitando as paixões que dividem e as experiências que unem hoje quiçá mais do que nunca Jesus Jesus precisa de vossas mãos falar pelos vossos lábios sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos o grande antídoto para todos os males é o amor responsável é o amor dinâmico é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário não penseis que vos encontráis a sós os céus enviam seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade as forças vivas do universo estão conosco num doce intercâmbio convosco ide e amai em nome dos espíritos espíritas nós suplicamos ao senhor que nos abençoe e nos guarde em paz são os votos do servidor o mínimo e paternal bezerra você acompanhou pela rádio rio de janeiro na comunicação de jane chantre em defesa da vida de janeiro de janeiro e